Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio de Runaway Teen Challenge. Aqui está a nossa Rita. Coitadinha, a precisar de um banho, de um valente banho. Mas vamos aproveitar que já está aqui ao lado do cachalho de lixo. Nós vamos vasculhar no lixo. Pronto, é isto. E é assim. Como eu vos costumo dizer, é assim que eu faço as minhas thumbnails. Vamos aproveitar para tirar uma fotografia. Vamos assim de lado. Aos poucos vou-vos explicando como é que eu faço as coisas também. Portanto, eu ponho assim de lado, que é para depois escrever aqui o texto, não é verdade? E... captura! Já está! Faço mais do que um. Faço assim também. Assim, sem apanhar o banho de jardim. Ok. E pronto, já fiz duas. Este cabelo aqui está-me a chatear. Pronto, o que é que ela irá encontrar no lixo? Será que ela vai encontrar alguma coisa? Nós temos que tomar bem com ela. Ai, alguém cozinhou ali! Vocês viram? Encontrou alguma coisa? Não? Então vá. Estou no mínimo deita fora, vá. Alguém cozinhou? Eu, 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 eu senti... Ah, eu sabia que eu tinha sentido o cheiro de comida! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que eu tinha sentido... Ela, 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 ela já, ela já cheira à distância! Ela já cheira à distância! Vejam como isto é bom! Eu espero que a mão se venha sentada ao pé de mim. Porque ela tem que comer. Oh, filha, come! A sentar outra vez. Olha, ele continua a cozinhar! Olha lá, o que é que ele cozinhou? Fruta grelhada! Ah! Não! Não! Sai daí! Sai daí! Não podes! Não podes falar! Não podes! Mas leva a comida! Não podes falar, mas leva a comida! E onde é que nós temos que ir? Nós temos que ir tomar banho. Há muita coisa a fazer neste episódio. Nós temos que ir tomar banho. E temos que ir ao museu. Porque já me disseram que no museu... Disseram, Dinha, não sejas batuteira! Foi a Sheila que me disse para eu não ser batuteira. Para eu deixar estar o cavaleto cegadinho naquela casa. E para ir... E depois, acho que foi o Rafael, que me disse para eu ir ao museu. Porque no museu... Qual é que é o museu? Aqui é a biblioteca e aqui? Museu! Ali no museu... Aproveita e vai à casa de banho, vá. Onde é que... Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Usar. Usar adquiriu a habilidade mecânica. Tomaste banho já. Onde é que ela está? Ai, ela está a arranjar a... Ah! Coitada! Ela tem que arranjar a casa de banho. Não há mais nenhum! Ah! Coitada! Será que ela vai conseguir... Ah, Paulo! Toma aqui banho! Deixa isso em paz. Alguém que resolva isso. Já não basta, coitada, ser sem abrigo. Ainda tenho que andar a reparar... Estas coisas... Ninguém limpou isto que eu deixei aqui. Olha que cambada! Esta gente... Será que ela conseguiu? Conseguiu? Conseguiu ir à casa de banho? Aproveita, vá. Aproveita. O que é que... O que é que... Diversão, energia... Olha, então dorme no sofá. Dorme no sofá que sempre é mais fofinho do que... É higiene, então ela não tomou banho. Não, não tomou banho. Oh, meu Deus! Que vida difícil! O que é que ela não consegue tomar banho? Tem que conseguir. Tem que conseguir. Eu cliquei lá. Está bom? Ah! Agora... Agora sim! Agora sim! Agora sim! E esta é uma jovem adulta. Vamos para o museu. Vamos para o museu. Vamos para o museu. Que é... Não, isto é biblioteca. Ah... Museu! Vamos então, museu! Está a dormir. Ele está a dormir. Não podemos fazer barulho. Já estamos a conseguir que ela fique ali quase no verde. Só que aquela diversão dela está mesmo para baixo. Ele está nas lonas. Nas lonas. Vai ser... Vai ser muito complicado. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vou procurar o cavalete no museu para fazermos umas pinturas. Ah, ah, ah... Vamos ver se isto melhora. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que há um cavalete? Onde é que há o cavalete? Onde é que há o cavalete? E lá... Ah... Está ali. Ai, que maravilha. Ai... Que maravilha... Ah, mas podemos. Ok, temos dinheiro. Temos dinheiro. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Será que ela se vai divertir a pintar? Não. Eu não acredito que ela não se consiga divertir a pintar. A sério. A sério que ela não se diverte a pintar? Eu pensei que sim. Vamos ver... Ver... Será que se diverte a ver obras de arte? Vamos experimentar. Oh, que coisa mal linda. É moldurar. Ah, ela está-se a divertir. A fazer o quê? A ver as obras de arte. Então vamos ver tudo. Vamos ver tudo! Não, não é... Mas também diverte-se muito pouco. Já são 10 da noite. Vender para a colecionadora. Também diverte-se muito pouco. Coitadinha. Coitadinha. Ah, tem aqui mais coisas que eu não tinha visto. Vou já vender isto tudo. Já vender isto tudo. E vendemos 125. Gastámos 100 e vendemos por 125. Nada mal. Pintura clássica. Vai lá novamente, bebê. 40. Ela pinta isto no estante, portanto... Olha, comer batata. Depois vai comer uma maçã. Depois vai comer uma pera. Isto aí vai ser elegância. Batata crua, muita frutinha. Vai ser muito elegante. É uma vomita que ela passa. Aqui está uma coisa. Uhu! Não, não é descartar pintura. Não. Não é descartar pintura. Não. Não é igual. É a mesma. Esta é a mesma pintura. Depois vou escolher o que é que eu quero. Como thumbnail. Ok. Emoldurar. E vender para a colecionadora. 106 só. Mas é igual. Há outra. Bem, não interessa. Bem, não interessa. Não interessa. Não interessa. Uma da manhã. Uma da manhã. Mapa. Vamos. A outra. A outra cidade. A família quer tudo. Always Springs. A família quer tudo o que é seu. Ok. Quer tudo o que é seu. É esta. Então, quem é esta? Eu ainda quero uma casa grande. Eu ainda quero uma casa grande. Ela vai ter que ter uma casa com uma sala, uma cozinha. Bem, eram dois ou três quartos. Eu não me lembro. Acho que eram três quartos. Pelo menos dois filhos. E isto é o objetivo do desafio. Um emprego com um nível elevado. Portanto, mal ela possa trabalhar. Nós vamos pô-la a trabalhar. Vamos deixar na pausa. Vamos invadir. Não. Só dá para bater à porta. Só dá para bater à porta. Vire para cá. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Ai, não dá. Não consigo ver nada. Não dá. Não dá para entrar. Sentar-se. Será que ela consegue? Será que ela consegue? Não. Não consegue. Pronto, ok. Não dá para invadir casas. Eu queria muito, mas não dá para invadir casas. E agora eu li que havia qualquer coisa que só havia no quintal deles. Não. Onde é que é? Onde é que é? Também vim para aqui à noite. Também sou esperta, não é verdade? Não se vê patavina. Ver limoeiro. Ah, está ali um limoeiro. Nunca encontrei um limoeiro. Acabou de ser plantado. Acabou de ser plantado. Eu não a sempre vi durante o dia, porque eu não vejo patavina. Procurar rãs. Cavar. E temos de ter um nível de habilidade mecânica, não é verdade? E o que é que aqui está? Tulipas. Ver. Não dá para ver. Não dá para colher. Há aqui de facto plantas diferentes, mas elas ainda estão a crescer. E aqui o que é que há? Não, também ainda está a crescer. Não dá para fazer nada. O que é que aqui há? Há aqui mais umas quantas. Cenoura. Cenoura. O que é que eu tenho que vir é durante o dia. Assim, não se vê nada. Não se vê nada. Olha, sabem o que é que é? Eu vou cozinhar na casa deles. Eu vou cozinhar na casa deles. O que é que é o mais barato? O que é que é um cachorro quente? Eu vou usar a casa deles. Shhh. Não vamos contar a ninguém. Não vamos contar a ninguém. Há aqui muita coisinha. Há aqui muita coisinha. Só dá para ver. Só dá para ver. Onde é que é? Ela vai para lá. Ela vai para lá. Temos que voltar aqui. Ah, vejam que cresceu. Ok, temos que ficar a voltar depois. Temos que ficar a voltar depois porque já cresceu. Já. Oh, 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 oh. Vejam, 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 vejam. Nós tínhamos 24 horas para pagar a conta da luz de uma casa, de um terreno que não tem lá nada. Vocês sabem que eu contei, não é? Portanto, nós tínhamos que comprar um lote. Nós tínhamos que comprar um lote e depois de comprar o lote fazemos o reset. O dinheiro dela fica com zero. Só que o lote não tem nada construído. E o que é que eles são? A companhia elétrica que quer tudo o que é seu. Sacanas. São eles. São eles. Cortou a energia elétrica da sua casa. Paca suas contas para que ela seja... Mas eu não tenho contas para pagar. Não tenho casa. Quando é que esta família, horrível, horrível, vai perceber que eu não tenho contas para pagar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou utilizar o grelhador deles. E vou vasculhar o lixo deles. Se eles são ricos pode lá tirar alguma coisa de jeito. Come, come. Pegar uma porção. Come. Não tinha lá nada. Olha, e já que... Ah! Ah! Eles vêm aí. Ah! Não! Pausa, pausa, pausa. Põe aqui. Pega na comida. Pega na comida. E vai-te embora. Foge daí. Foge daí. Vai ser apanhada. Olha essa cana. Ainda está a comer um cachorro quente meu. Quer dizer, é rica e come a minha comida. Não gostei. Não gostei. Ela é rica e anda a comer a minha comida. Energia fome. Não há. Eu vou fazer xixi pelas pernas abaixo. Não há uma casa de banho? Serjeira! Epá! Isto tem de facto muita coisa gira. Muita coisa boa. Ela vai ter que fazer xixi pelas pernas abaixo. Não é verdade. Não podes ir atrás de uma árvore. Não dá a vir atrás de uma árvore. Bem, vamos deixá-la fazer xixi. Ai, é xixi e é a dormir. Olha, espera lá, espera lá, espera lá. Será que eu posso dormir aqui? Ela já se foi embora, ela já se foi embora. Vamos ver se conseguimos dormir ali. Se ninguém vem, não é? Por que estás a dormir? Para! Dorme! Dorme! Eu sei que tu queres fazer xixi. Mas vais ter que fazer xixi pelas pernas abaixo. Não há casa de banho. Não há casa de banho. Vais ter que fazer xixi pelas pernas abaixo. Faz xixi pelas pernas abaixo. Não dá, não é verdade. Não dá. Já dá para colher? Não há nada para colher. E aqui? Não parece haver nada para colher. Não há nada para colher. Ok, então não há nada para colher. Vamos embora. Porque eu vou alugiar isto... Porque isto ontem estava tipo só plantado um. E agora já cresceu. Portanto, eu vou lhe dar tempo para... Para crescer, não é verdade. Para crescer. E eu podia ir lá. Vamos experimentar outro jardim. Vamos experimentar outro jardim. Vai precisar de um banhinho. Vai precisar de ir à casa de banho. E pronto. O que é que nós conseguimos fazer hoje? Nós conseguimos... Pintar. Não dá para invadir casas. Tentei. Não dá para invadir casas. Deixem-me tentar ir... Vou lá aqui à casa de banho. Boa. Boa, boa, boa. E a seguir vou andar a vasculhar os lixos. Parece-me bem, né? Já que vou ficar suja... Eu vou andar a vasculhar lixos. Não há comida? Não. A minha diversão está no zero. Brincar. Não dá para brincar. Não. E pescar. Será que pescando ela fica mais animada? Não. É só para usar o banheiro. Vamos pescar. Vamos tentar pescar. Ver se ela se anima um bocadinho mais. Coitadinha. Lá vai ela. Isto é um desânimo que não se pode. Que não se pode. Mas, pelo menos, já melhorámos um bocadinho a habilidade de pintura. Vai lá, chega lá, chega lá. Que é para ver se nós conseguimos fazer dinheiro, não é verdade? Ai, vai usar o banheiro. Pode fazer o quê? Ah, não. Vai pescar aqui. Ok. Ok. Que é para ver se a gente consegue pescar aqui mais umas quantas coisinhas. E pôr à venda. Bem, amigos. Eu vou ficar por aqui. Que eu já... Escavaqueia. Eu já dei cabo dela por completo. Portanto, vou ficar por aqui. Senão o episódio vai ficar gigante. E depois vocês dizem-me que é uma seca. Porque ela passa a vir a plantar e a colher. Portanto, vou ficar por aqui. Amigos, espero tenham gostado. Já melhorámos aqui a habilidade de pintura dela. Tentámos invadir a casa. Fomos cozinhar na casa dos outros. Não fomos buscar comida feita. Nós invadimos um jardim e fomos cozinhar. Portanto, acho que isso é válido. Acho que isso é válido. Temos que lá voltar, porque eu acho que quando fui agora, ativei aquelas plantas. Porque aquilo só estava plantado. Não existia a planta, a árvore, tudo e mais alguma coisa. Não. Estava lá só a semente plantadinha. Portanto, temos que lá voltar para colher aquelas plantas que são diferentes, que não existem noutra parte do mapa. Espero também tenham gostado da dica. Isso está no meu blog. Eu no meu blog publiquei um post a falar de todas as plantas que existem no Decimos 4. e a dizer em alguns títulos onde é que elas podem ser encontradas. Portanto, passem por lá. Deem um olhinho para ir buscar dicas como esta, de plantas que só existem na família de tudo que é seu, naquele quintal. Portanto, está lá esse tipo de dicas. Conto com o vosso like, com o vosso comentário, a deixar aqui sugestões e a dizerem também o que gostaram do episódio. Partilhem com os vossos amigos, porque isso ajuda-me. Claro, não é? Ajuda-me. E espero-vos no próximo vídeo. Obrigada, amigos. Adeus.